Opa e aí mano, beleza? Nesse vídeo eu vou estar ensinando você a como você melhorar aqui no Blade Ball, mano Esse vídeo aqui é pra quem tá começando a jogar agora e quer ficar bom, não aguenta mais morrer Então nesse vídeo eu vou estar ensinando como que você pode estar melhorando aqui no Blade Ball E cara, no Blade Ball você não precisa de habilidade, tá? Você só precisa saber o tempo certo da bola Quer dizer, não precisa de habilidade que eu tô falando, é dessa aqui Não de jogabilidade, enfim Você não precisa ser o maior ricaço aqui pra ser bom, não Você não precisa disso, até porque as pessoas aqui são tão ruins como vocês estão vendo aí Com um negócio simples os caras tão morrendo, mano E eu só tô clicando no tempo certo, cara Enfim, pra você melhorar primeiramente Você tem que saber que você não deve clicar na bola Quando ela estiver quase... quando ela estiver praticamente batendo em você Você tem que clicar assim um pouco antes, igual eu tô fazendo Mas não muito antes, senão você vai acabar morrendo, tá? Porque, tipo, se você clicar antes, como vocês estão vendo, tem um cooldown ali Que demora um pouco pra voltar, né? Então, se você clicar antes, o cooldown vai demorar, óbvio, pra voltar E você vai perder o tempo da bola e vai acabar morrendo quando for rebater Ó, deixa alguém tocar pra mim que eu vou errar de propósito Pra tá mostrando o cooldown Ó, cliquei e tá vendo que tem um cooldown ali e ele demora pra voltar Então Se você clicou errado E... vai ter esse cooldown E você vai acabar morrendo, né? Óbvio Então você tem que... Tem que clicar um pouco antes aí Ai, pensei que eu morri agora Você tem que tá clicando um pouco antes E também quando você for x1, ó Acosta uma pessoa com esse movimento E depois faz isso, ó Que ela vai tá perdendo o tempo do cooldown Ó, correu Eu também recomendo se você tem um pouco de moeda Você tá comprando habilidades que dão vida extra, por exemplo Se eu errei o time do clique e a bola tá vindo E o cooldown não vai restaurar até a bola chegar em mim Então vou tá acabando morrendo Então eu recomendo você pegar uma habilidade que dá pra rebater Ou se proteger ao mesmo tempo Por exemplo, invisibilidade é uma delas Escudo também é uma delas Então eu recomendo você tá comprando escudo, invisibilidade A Rage em Deflect também é uma dessas habilidades que dá pra você rebater a bola Por exemplo, errei o clique e aí ativa a habilidade, entendeu? Dá pra você tá fazendo isso Olha o Edu ali Nossa, não tava pronto hein Quase que eu vou de volta Mas enfim Outras também que dão vida extra Thunderdash que você pode tá fugindo da bola Se você errar o clique A tela cinese também Se você errou o clique Você pode tá parando a bola com a tela cinese A... Cadê a freeze também é uma delas Que se você errou o tempo da bola Você pode tá congelando a bola E o dash também, né? Se você errou o tempo da bola Você pode tá escapando Então eu recomendo essas habilidades Que você tem vida extra Que consegue tá escapando das bolas Enfim E também recomendo você Vim treinar, né? Que tem Tem um modo pra treinar agora Tem um modo pra treinar com bot Training mode Bora logo no training mode Eu vou tá mostrando como que funciona Tem um multiplayer ou single play Então bora no single player Você pode tá escolhendo o mapa, tá? Eu vou colocar o tag aqui E o modo clássico Mas eu tô aqui é com bot Então eu vou colocar no expert E bot stand Stand still Não entende isso Mas enfim, é com bot Como vocês estão vendo tá lá o bot E não dá pra ganhar, eu acho, do bot Não sei Ó, vamos ver Caraca, dá pra ganhar, doido, o bot Nossa Como que o bot ganhou, doido Meu Deus Enfim, como vocês viram Vocês podem tá treinando lá E olha o mapa que nós tava agora, mano Como vocês viram Vocês podem tá treinando lá Pra tá pegando ritmo e tal E cara, é bem fácil jogar esse jogo, tá? Tem as habilidades que eu recomendo Que você comprar, como eu falei E é isso, cara Você clica um pouco antes da bola chegar em você Por exemplo, quando a bola estiver aqui, ó Aqui em você, você já clica Enfim, é bem simples, tá? Joga esse jogo Você só tem que ter a manha, mano Não é complicado, não Ó, vou dar uma dica aqui pra vocês também Quando vocês forem em X1 Ó, quando vocês forem em X1 Por exemplo, você vai Ah, mano Não vai dar certo Eu tenho que ir X1 com alguém Pra dar o exemplo, mano Ó, você acostuma o cara, ó Com o clique Pronto, ele tá acostumado Ó, você acostuma mais Acostuma mais Agora Aí, falei o quê? O cara vai se acostumar com aquele time do clique E vai acabar perdendo o time E vai morrer Pra você É... Dar essa curva na bola É só você virar a câmera com Shift E clicar Que ela vai dar essa curva E vai atrasar mais pro cara Enfim, mano Esse aí foi o vídeo Pra que vocês tenham gostado Eu vi que vocês estão gostando de Blade Ball Então, vou tá começando a gravar aqui no canal E... Enfim Esse aí foi o vídeo Pra que vocês tenham gostado Usem essas dicas E falem se funcionou pra vocês Que eu vou tá respondendo aí É isso aí Deixa o like Se inscreve Ruma 2k E só bora, mano Adeus Fui Ó, ó Esse aqui vai tomar, tá? É isso aí